Valeu galerinha, vamos continuar com a questão 3, letra B Voltando a lembrar que a questão 3 Era que foi a questão mais difícil da prova Do ponto de vista de acertos e erros Qual é a questão que a galera mais errou Qual é o único carinho que a gente tem que ver Na 3B, em relação a 3A Qual é a diferença, dá uma olhada É uma inequação de que digo? Cociente O que a equação quociente tem de pior em relação a equação produto? Porque quando aqui está igual a zero O cara tem a tendência de achar que as raízes de baixo Podem assumir esse valor zero e não pode Zero dividido por um número dá zero Agora qualquer número dividido por zero Dá um número bizarro que não vai fazer parte da resposta Então o processo é muito parecido Outra coisa que eu fiquei Porque eu torço, né cara? Eu vou corrigindo lá, eu vou torcendo Eu vou sofrendo com o aluno cada erro Eu não olho o nome do aluno Mas eu estou sempre torcendo E como muita gente errou essa aqui Menos passar para lá mais Ao quadrado, gente A gente passa a raiz quadrada Mas tem que ter o Mais ou menos Muitos alunos esqueceram do mais ou menos E aí na hora de esforçar o gráfico Na equação de primeiro grau Fizeram uma reta Não foi um ou dois não Foram vários Toma cuidado, gente A equação de segundo grau Nunca vai ser uma reta Vai ser sempre uma pá Para bolar E essa parábola é voltada para cima Passa no menos três E no três O que vai para cima é mais O que vai para baixo é menos Não rabisca a resposta aqui Porque tu não pode fazer isso Faz sentido Segunda equação X ao quadrado mais cinco X mais quatro Igual a zero Somo em produto Quatro e um, né? Tudo o número bonito para vocês Quatro vezes um, quatro Quatro mais um, cinco Ih, se não trocado Era para dar menos cinco Menos um E menos quatro Que perigo Na hora de esforçar o gráfico, galera O menos quatro está à esquerda O menos um à direita E isso já pode fazer toda a diferença O que vai para cima O que vai para baixo Menos Feito o esboço do gráfico Que também a gente chama Na matemática de estudo do sinal da função A gente vai para a tabela Se o cara não está acostumado A fazer as tabelas Fazer a tabela é um parto O cara demora Meu Deus, aí Como é que é a linha mesmo? Se o cara já está acostumadão Ele já sabe que é uma linha para a primeira Uma linha para a segunda Uma linha para a regra de sinal Se ele achou quatro raízes São quatro linhas verticais Olha que prática Qual é o menor delas? Menos quatro Depois? Depois? E finalmente Essa ordem também Eu bati isso na tecla na sala de aula Galera, essa ordem é indispensável 1 Entre menos 3 e 3 é negativo A direita e a esquerda positivo Entre menos 4 e menos 1 é negativo A direita e a esquerda positivo Regra de sinal da divisão Mais dividido por mais Mais dividido por menos Menos dividido por menos Menos por mais Mais por mais E eu quero valores Menores ou iguais a zero Eu primeiro vou rabiscar a parte negativa E depois vou pensar nas raízes Qual é o carinho com as raízes? A de baixo não pode Menos 4 e menos 1 Que eram as raízes de baixo Vão ficar a bolinha aberta O 3 e o menos 3 Que eram as raízes de cima Vão ficar a bolinha fechada Quem escreveu isso de maneira correta Já ganhou a questão Claro que se ele for escrever a solução Sem saber o que estava fazendo e errou Vai ter desconto Solução para os ninjas mutantes X pertencente aos reais Está o quê? Entre menos 4 e menos 3 Com a setinha para a esquerda Uma delas tem o igual E outra parte da solução Entre menos 1 e 3 Setinha para a esquerda O igual Fica com vontade de querer O igual está rabiscadinho ali Essa é a solução Fica com vontade Essa era a questão mais elaborada da prova Mais delicada Questão 3 Falta pouco agora Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado Obrigado.